Embora nos reconheçamos necessitados da fé raciocinada com o discernimento da doutrina espírita, é forçoso observar que não é a queda dos símbolos religiosos aquilo de que mais carecemos, para estabelecer a tranquilidade e a segurança entre as criaturas. Não é a queda dos símbolos religiosos, mas sim a nova versão deles. A nova versão desses símbolos religiosos, para fugir-se ao fanatismo, ao preconceito, à ortodoxia. A nova versão desses símbolos religiosos, porque a inteligência avançou, mas a religião permaneceu parada, estagnada. Porquanto, sem a religião, diz Emmanuel, orientando a inteligência, cairíamos todos nas trevas da irresponsabilidade. É o que está acontecendo. O pessoal vive sem fé, descrente, cético. Cético, cético, não é? Então começa, a corrupção cresce, porque ninguém acredita na lei de Deus. Ninguém acredita na justiça divina. Ah, mas fulano vive dentro da igreja? Vive nada, o seu corpo vai à igreja. Ele manda o seu corpo à igreja. Mas lá dentro ele está pensando uma maneira de dar o golpe. Em vez de rezar, lá dentro ele está pensando uma maneira de como é que ele vai ganhar mais, como é que ele vai ficar mais rico, como é que ele vai mandar dinheiro para os bancos do exterior. Então Emmanuel diz aqui, Cairíamos todos nas trevas da irresponsabilidade com o esforço de milênios, volvendo talvez a estaca zero do ponto de vista da organização material na vida do planeta. Então, segundo Emmanuel, nós não estamos livres de uma catástrofe, de um acontecimento envolvendo toda a terra, uma calamidade como uma guerra, envolvendo toda a terra, fazendo com que o esforço de milênios volte a estaca zero. Tem que começar tudo de novo, não é? Porque hoje, com essas armas existentes e com essas crianças espirituais que estão no poder, espíritos, não é? De uma condição evolutiva, é sofrível, sofrível. Ficam brincando de jogar míssel um no outro, não é? Coreia do Norte, Coreia do Sul, Estados Unidos, não é? Japão com a sua alta tecnologia, ficam brincando de tacar bomba um no outro. Isso é extrema irresponsabilidade? É o poder nas mãos dessas pessoas enlouquecidas? E Emmanuel diz aqui, Compreendamos todos que, na oculta dinâmica das galáxias, das estrelas fixas, do espaço curvo, da rotação da Terra, das ondas elétricas, das ciências psicológicas, que presentemente se entregam a laborioso trabalho de definição do homem, nas suas mais íntimas estruturas, Deus, ou a sabedoria onipresente do universo, por seus mensageiros, fala ao mundo uma nova linguagem. Então, nós precisamos também, com esses espíritos, falar ao mundo uma nova linguagem. Tudo está evoluindo, não é? A nossa espiritualidade também tem que evoluir, crescer. Essas religiões não podem permanecer como estão? Estão no tempo da Idade Média? Essas religiões tradicionais estão todas no tempo da Idade Média? E desampararam o homem? E o homem desamparado espiritualmente se transforma nessa fera? Que nós estamos vendo aí? Aí Emmanuel encerra. Se o Brasil puder, aqui ele fala ao Brasil. Se o Brasil puder conservar-se, na ordem e na dignidade, na justiça e no devotamento ao progresso que lhe caracterizam os dirigentes, ou que devem lhe caracterizar os dirigentes, mantendo o trabalho e a fraternidade, a cultura e a compreensão de sempre, para resolver os problemas da comunidade, e com o devido respeito à personalidade humana, e com o devido acatamento aos outros povos, dê certo que cumprirá os seus altos destinos de pátria do Evangelho. Mas vejamos, ele colocou aqui no condicional, se o Brasil puder, se o Brasil puder, conservar-se na ordem e na dignidade, na justiça e no devotamento, não é nessa bandalheira que está aí agora, não. Porque nessa bandalheira aí, não tem pátria do Evangelho? Não tem pátria do Evangelho? Então é o que ele diz aqui, de certo que cumprirá os seus altos destinos de pátria do Evangelho, na qual a religião e a ciência, enfim, unidas, se farão as bases naturais da felicidade comum, através da prática dos ensinamentos vivos de Jesus Cristo. Emmanuel, para as páginas da revista O Cruzeiro, psicografada no dia 18 de agosto de 1971. Quantos anos tem isto? 40 e 47 anos. Vai fazer 47 anos em agosto. Quase 50 anos Emmanuel escreveu isto. Então muita gente fica assim, mas será que Humberto de Campos não se enganou? Não, não se enganou não. É uma expectativa do mundo espiritual que o Brasil seja a pátria do Evangelho. É uma esperança. É uma expectativa. Mas pode ser que não venha a ser. Isso vai depender de nós, do povo brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.